Você solicita que a deputada, e os deputados façam o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando a registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspendo a reunião por alguns minutos. Aprovado e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da empresa mineira de comunicação, prestando informações relativas aos requerimentos nº 783, 785, 786 e 787 de 2023, que tiveram origem nos requerimentos de comissão nº 687, 690, 691 e 693 de 2023, de autoria das deputadas e dos deputados membros dessa comissão, aprovadas na reunião extraordinária do dia 22 de 3 de 2023. É o requerimento nº 1190 de 2023, que teve origem no requerimento de comissão nº 1082 de 2023, de autoria das deputadas Lohana, Macaé Varisto e André Jesus e do deputado professor Clayton, aprovadas na reunião ordinária do dia 12 de 4 de 2023, publicadas no diário do Legislativo de 22 de 6 de 2023. Estou encaminhando a todos os autores dos requerimentos a análise realizada pela nossa consultoria sobre as informações prestadas. Segunda parte da ordem do dia, na primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.976, 2021, primeiro turno de autoria do governador Romeu Zema, que altera a lei nº 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e à política estadual de cultura viva e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do governador de Estado, o projeto de lei em epígrafe, altera a lei nº 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual da cultura viva e da outras providências. Arquivado ao final da legislatura passada, nos termos do artigo 180 do regimento interno, a proposição foi desarquivada a pedido do governador de Estado na forma do artigo 180A do mesmo diploma legal. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber e aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. A comissão... A comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, conclui pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade de proposição na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Cabe-nos agora apreciar o mérito da proposição, sobre o qual emitiremos parecer com fundamentos. Artigos 188, 102 e 17 do regimento interno. Está suspensa a reunião. A distribuição em avulso do projeto. E a determino como presidente. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento da deputada Luhana, que seja formulado voto de congratulações com o bandoneunista, compositor e concertista Rua Ferreira, por sua importante contribuição no cenário cultural mineiro. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, a Rua Ferreira, no contato, arroba ruferreira.com e orquestra, arroba orquestraoropreto.com.br. Bandoneonista. Toca bandolim. Bandoneon. Bandoneon. Bandoneon, que é um instrumento muito tocado na Itália. Na Argentina também. Requer que seja encaminhado pelo deputado Mauro Tramonte a Ordem dos Advogados do Brasil, a BEM Belo Horizonte, Conselho Regional de Contabilidade em Belo Horizonte, Tribunal de Contas dos Estados de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para que se promova apoio e capacitação aos municípios para que realizem procedimentos necessários para recebimento dos recursos da Lei Paulo Gustavo, bem como para que possam cumprir os critérios para sua plena execução. Por oportuno, informa que esse requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Cultura, realizada em 26 de 6 de 2023, que teve por finalidade receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Aqui, requerimento do deputado Bosco, que chega a essa comissão, que seja encaminhado à mesa da Assembleia e pedir de providências para que a Casa promove evento institucional nos moldes daquilo e realizado por ocasião da Lei Aldir Blanc 1, para encorajar e capacitar os municípios sobre a importância de realizarem os procedimentos necessários para que recebam recursos da Lei Paulo Gustavo. Informa que esse requerimento decorrente também do Assembleia Fiscaliza. Do deputado Bosco, para que seja encaminhado à mesa da Assembleia, pedir de providências para que a TV Assembleia produza reportagens e dê ampla divulgação sobre a importância dos municípios realizarem os procedimentos necessários para que recebam recursos culturais da Lei Paulo Gustavo, também requerimento proveniente da Assembleia Fiscaliza. Da deputada Lohana, do deputado Noraldino Júnior, que seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, a Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude, para debater a relevância do montanhismo para Minas Gerais e a importância do Projeto de Lei nº 1.465, de 2020. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, para que seja encaminhado ao Senado Federal em Brasília, a Câmara dos Deputados, pedir de providências para que essas casas legislativas promovam medidas necessárias para alteração no texto da reforma tributária, especialmente para incluir o setor do turismo rol do inciso oitavo, do artigo oitavo, que contempla as atividades artísticas e culturais na tributação diferenciada, ou seja, atividades com alíquota de impostos reduzidas. Também, aqui, requerimento do deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleiton, da deputada Macaé Varisto, que seja realizada audiência pública para debater o programa Decentra Cultura Minas Gerais, como previsto no Projeto de Lei nº 2.976-2021, em tramitação nessa comissão. Indago a deputada Macaé, o deputado Mauro Tramonte, se querem fazer destaque em algum requerimento. Obrigado, presidente. Em votação, os requerimentos, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontra, estão aprovados os requerimentos. Passo a palavra para o deputado Mauro Tramonte, para que possa apreciar requerimentos de minha autoria. Recebo a presidência dessa comissão e solicito, então, que possa ser lida pelo deputado professor Cleiton, seus requerimentos. de minha autoria e da deputada Leninha, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, Belo Horizonte, pedir informações sobre a possibilidade de se enviar à Assembleia Legislativa projetos sobre revisão de metas a serem cumpridas para recebimento de valor, de ajuda de custos para os servidores do Arquivo Público Estadual, uma vez que seus servidores estão, em sua maioria, fora de suas funções, com vencimentos desatualizados, com pouca estrutura, e realizando eventos culturais junto ao público. Requer ainda que seja informado se existe planejamento da Secretaria de Cultura para intervir, para prover melhorias estruturais nos prédios do Arquivo Público, incluindo novos investimentos. Da deputada Leninha e de minha autoria, pedir de providência para verificar a possibilidade de envio do projeto de lei referente à revisão anual dos vencimentos dos proventos dos servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Inventos Gerais e dos subsídios e proventos dos membros da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo detidamente às carreiras de auxiliar técnico e gestor de cultura referentes aos períodos pertinentes. Requer ainda que seja enviada proposta de revisão de enquadramento funcional e equiparação de carreiras com outras equivalentes do Poder Executivo dos servidores auxiliares técnico e gestores da Secult. Requer que seja revisado metas a serem cumpridas para recebimento de valor de ajuda de custo para os servidores do Arquivo Público Estadual, uma vez que os servidores estão, em sua maioria, fora de suas funções, com vencimentos desatualizados, com pouca estrutura e realizando eventos culturais junto ao público. Requerimento de minha autoria, da deputada Leninha. E também, senhor presidente, estamos enviando à Prefeitura Municipal de Valadares pedido de providências para que realize o cadastramento do Plano de Ação Municipal na plataforma TransfereGov para receber antes os recursos da Lei Paulo Gustavo, pois trata-se de procedimento simples e imprescindível para acessar os mais de R$ 2 milhões previstos para a cidade. São esses os requerimentos. Presidente. Muito bem, gostaria de saber se os deputados gostariam de destacar algum. Não? Deputados, deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária com a finalidade... Amanhã, a reunião extraordinária das nove e meia, com a finalidade de debatermos o projeto Decentra Minas. 21h30. 21h30. Não, nove e meia da manhã, Nilson. Nove e meia da manhã. É. É, nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã. Você me assusta. Agora, se vocês não tiverem nada para fazer, quiserem vir às 21h30, estarão sozinhos aqui. Nove e meia. Boa tarde. Não, agora é só... Eu preciso fazer alguma coisa ou não? Aqui, deputado. Isso do senhor. Boa tarde.